Pessoal, olha só que cena maravilhosa Estou aqui de moto Peguei um limão ali Estou aqui na popzinha do meu sogro Olha aí, meu irmão Olha que coisa tremenda aqui Um roçado Onde já está plantado milho e feijão E olha essa serra Claro, pelo vídeo não dá para ver como eu estou vendo aqui Mas, irmão, deixa eu aproximar mais Meu Jesus, que coisa linda Olha só Olha só, que coisa maravilhosa Olha que coisa linda Meu Deus Eu estou mesmo aqui maravilhado Essa é mais ou menos a visão que eu estou tendo Mais ou menos, certo? Aqui para mim é algo gigante Algo enorme, olha só Que coisa tremenda E aqui do lado, né? Vegetação Mas é muito maravilhoso Muito impressionante, irmão, olha aí Essa aí, essa aí a visão do zoom Eu dei um zoom, né? Para aproximar é mais ou menos a visão que eu estou vendo aqui Tá? Claro, quando eu afasto assim, ó Aí você vai perdendo mais a visão que eu estou tendo, né? Meu Deus, que coisa linda Olha só Meu Jesus Não, eu estou maravilhado Simplesmente maravilhado Quis mostrar para vocês, né? Com certeza Beleza?